A presidenta explicou também a importância da reforma administrativa que está sendo desenhada pelo governo. O efeito da reforma administrativa é muito mais melhorar a gestão. Melhorar a gestão tem um efeito indireto sobre recursos, qual seja, torna o governo mais ágil, facilita os investimentos, facilita, por exemplo, diminui a burocracia, é isso que nós queremos.